Quem é fã da Turma da Mônica não pode deixar de passar por este espaço onde pode criar um personagem de si mesmo e fazer parte de uma das histórias da turminha. E isso é bem simples, olha só. É só teclar na tela para iniciar, digitar o nome, escolher um dos personagens, a expressão dos olhinhos, um cabelo, a roupa, o sapato, algum acessório. Se está pronto, é só clicar aqui. E aí o público tem a opção de comprar o livro ou imprimir o cartaz gratuito. Está aqui a mais nova personagem da Turma da Mônica.